Olá amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora mais um programa dessa entrevista. Estamos recebendo hoje o padre, cantor e apresentador Alessandro Campos. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975-69-1373, 975-69-1373, ou mandar sua mensagem na live na página do Facebook do Diário de Suzano. A gente estava programando a entrevista às 5 horas. Obrigado você que está esperando a entrevista aí, encaminhou suas mensagens já. E eu queria agradecer ao padre Alessandro Campos por aceitar o convite. É uma honra para nós esse evento. Obrigado. Eu queria que inicialmente o senhor desse uma mensagem inicial para o nosso internauta que está nos acompanhando. Tá certo. Bom, primeiro gostaria de cumprimentá-lo, o jornalista Edgar, aqui do Jornal Diário de Suzano. E em nome dele quero cumprimentar todos os proprietários, todos da direção deste jornal. E de um modo muito particular quero cumprimentar você, que está de todo o Brasil, talvez até de fora do país, nos acompanhando através dos meios de comunicação. E um deles é através do Facebook, das redes sociais, que tornou-se hoje um dos grandes meios de comunicação prático, rápido e muito fácil. E está ao alcance de todos. Então, muito obrigado pelo carinho. Nós atrasamos um pouquinho, começou a chover agora aqui em Suzano. E eu estava vindo de Mogi das Cruzes, embora seja uma cidade vizinha, muito perto. Mas agora é horário de pico, horário de trânsito, né? Cinco da tarde, entre quatro, cinco, seis, sete, oito da noite. Começa então o que nós chamamos aqui em São Paulo. Você que nos acompanha do interior não tem esse problema. Mas nós que estamos aqui na grande São Paulo, no Alto Tietê, a gente enfrenta às vezes essas dificuldades, principalmente quando chove. Deu uma chuvinha, para tudo, né? E aí eu me preocupei com o horário, mas agradeço a sua atenção, o seu carinho e, sobretudo, o seu tempo de estar nos aguardando para essa entrevista. Com muito prazer, que eu estou pela primeira vez aqui nos estúdios da rádio do Diário de Suzano, que é o jornal, falando com você, Edgar, me permita chamá-lo de você, que é tão jovem, mas é com muito respeito. agradecendo a Deus pela sua vida, por este meio de comunicação, por todos os funcionários, por todos os que aqui frequentam, mas, sobretudo, você que é ouvinte, você que é telespectador, você que é internauta, você que é leitor, o meu muito obrigado pelo seu carinho. Eu vou deixar só arrumar o microfone e deixar um pouquinho mais para cá para as pessoas veem o seu rosto. Ok. Mas aqui consegue captar, sim? Consegue. Tá certo aí, Bruna? Bruna que é. Padre Alessandro, o senhor tem autorização da diocese para fazer shows, para realizar grandes missas, né? O senhor se considera um padre sertanejo ou um padre missionário ou é os dois? Olha só, você fez um comentário muito importante, eu acho até, eu gosto das entrevistas, é uma pena que a gente, às vezes, não tem possibilidade, por conta da agenda, não temos tempo para poder atender todos os pedidos, mas sempre que posso, eu atendo, porque é o meio que a gente tem de chegar até as pessoas, a milhares de pessoas ao mesmo tempo, e também até mesmo responder as curiosidades e, ao mesmo tempo, as expectativas dos fãs, dos fiéis, e uma coisa que gosto muito de falar é sobre isso. Eu sou um padre missionário e sou um padre sertanejo, e um padre que evangeliza através da música sertaneja, mas através dos meios de comunicação. Foi assim que o meu primeiro bispo me definiu, o Dom Osvino, que me ordenou há 12 anos atrás, ele disse, você é um padre artista de Jesus Cristo, um grande comunicador que deve usar dos meios de comunicação para levar Jesus Cristo, para levar a mensagem de Deus, para levar a mensagem de alegria que você fala tanto para as pessoas. Depois, claro que estando aqui na diocese de Mogi das Cruzes, que hoje é a minha diocese, eu sou encardinado aqui, depois de alguns anos ter ido embora de Mogi, ter ficado em Brasília, ter pertencido à Arquidiocese Militar do Brasil, graças a Deus, hoje eu tenho o privilégio, a alegria de poder estar encardinado aqui na diocese de Mogi, que é a minha diocese de origem. E meu bispo, Dom Pedro, que por sinal, ontem fui visitá-lo, ele está internado no Hospital São Luís, porque fez uma cirurgia no ombro e correu tudo bem a cirurgia, ontem fui lá, à noite, acredito que até amanhã, no máximo, ele já esteja de alto. Quero aproveitar e cumprimentá-lo também, não sei se ele está nos assistindo, mas de qualquer forma, meu grande abraço, meu carinho a este homem que me recebeu com tanto zelo, com tanto respeito, sobretudo respeitando o meu trabalho, que é um trabalho diferenciado, mas que eu tenho certeza que também é um trabalho louvável, porque não só eu, como tantos outros padres, evangelizamos assim, através dos meios de comunicação. Então, tem autorização do bispo, da diocese, para viajar por todo o Brasil, fazendo shows, bem como me apresentando também nas televisões, hoje no canal Rede Vida, onde a gente apresenta um programa de televisão ao vivo todas as terças-feiras, das oito e meia até as onze, que reprisa no domingo, às quatorze horas, às duas da tarde, e além da televisão, a gente viaja por aí fazendo shows, e sempre que podemos, a gente está por aí, celebrando missa nas paróquias, na catedral, da diocese, nas festas, onde somos convidados, sempre, quando tem a disponibilidade na minha agenda, eu faço isso com muito prazer. O senhor está lançando agora o quinto CD, né? Quinto. Já começou o quinto CD? Já. Deus sempre faz o melhor. Deus sempre faz o melhor. O senhor considera esse o melhor CD? Ah, mas com certeza, com certeza. O primeiro CD, o que é que eu sou sem Jesus? O melhor. O homem decepciona Jesus Cristo jamais. Cada CD tem uma história. E eu sempre gravei os CDs, sempre eu preparei os CDs, sempre procurei o repertório dos CDs, assim, preparar o repertório, com as mensagens da minha evangelização. E uma das pregações minhas, que eu sempre relembro, é esta. O homem decepciona Jesus Cristo jamais. O marido decepciona, o marido decepciona, a mulher decepciona, o padre decepciona, o político decepciona, mas Jesus Cristo nunca vai decepcionar você. Então, se tornou o título do meu primeiro CD, O Homem Decepciona Jesus Cristo Jamais. O segundo CD foi aquele que nós vendemos um milhão de cópias em apenas alguns dias, que é o que é que eu sou sem Jesus. É a música, a música tema da carreira do padre Alessandro, como cantor. Foi o que realmente abriram as portas para nós, para o nosso trabalho de evangelização. Depois, Deus nos fez para sermos felizes. É também um CD belíssimo, bonito. Eu falo sempre que Deus nos criou para sermos felizes. Deus não nos quer tristes, não. Deus não te criou para a derrota, para o sofrimento, para a depressão, para a angústia, não. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância, e a tenham plenitude. É esse o desejo de Deus para nós, para mim e para você. Mais um título do CD. E também fizemos o DVD, e agora o mais novo CD, o mais atual, que Deus sempre faz o melhor, esse é o novo título. Eu gosto, se eu tivesse que escolher entre todos eles, eu classificaria esse como o primeiro. Eu disse até recentemente que é o CD que eu mais gosto, porque é o que realmente tem a minha cara. Eu produzi esse CD. Eu estava presente em todos os detalhes desse CD, desde a escolha do repertório, até mesmo da produção dentro dos estúdios, com arranjo musical, com letra, enfim. E eu escolhi, com muito carinho, cada música desse CD, eu classifico ele como um dos melhores, um dos mais bonitos. Claro que os outros têm a sua importância, mas se eu tivesse que escolher, escolheria esse como o mais bonito. São 18 faixas. 18 faixas. Você poderia lançar no dia 12 de outubro. Isso. Não conseguimos. Nós lançamos no dia 12 de outubro a Ação Livre. Há todo um processo que a gente tem que fazer, que cumprir, para o lançamento de um produto como esse, de um CD. E o meu desejo era lançar no dia 12 de outubro, por ser o dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. Eu acho que tinha tudo a ver. A data é muito especial. E a gente não conseguiu entregar o CD a tempo, por conta da minha agenda de shows, dos programas. Então, isso retardou um pouquinho o lançamento. Porém, Ação Livre, ela lançou no Spotify e na Deezer, que são as plataformas digitais. E isso ela conseguiu fazer no dia 12. Na parte da manhã, por volta de meio dia, eles lançaram. E duas horas da tarde, nós já éramos capa das plataformas digitais. E eu me lembro até que eram umas 14 horas, mais ou menos, duas e meia, duas e alguma coisa, um jovem, uma pessoa do Artístico, da Ação Livre, me ligou e disse Padre, tem uma notícia muito boa para dar para o senhor. Nós lançamos hoje, nas plataformas digitais, eram umas 10 horas da manhã, e agora, às 14 horas, o senhor já é capa. Então, isso é um motivo de muita alegria. E eu agradecer a Deus e a Nossa Senhora, que, apesar do CD físico não estar no mercado até então, mas já era um sucesso nas plataformas digitais. Hoje, o CD já está em produção, acredito eu que nos próximos dias, já abriu a pré-venda, inclusive. Inclusive, a Ação Livre já me deu um novo recado, também mais uma nova notícia, diz que a pré-venda também já é sucesso, já somos primeiro lugar da pré-venda na lista dos artistas. E nos próximos dias, com certeza, já estaremos com CD físico em todas as lojas do ramo do Brasil, embora, muito embora, a pirataria comanda o mercado, as plataformas digitais, mas nós ainda somos, graças a Deus, um dos primeiros da lista dos artistas da Ação Livre, que ainda vende o CD físico. E tem músicas sertanejas, religiosas, o senhor fez algumas parcerias também. Sim, nós fizemos um misto de músicas. As faixas têm duas reflexões. A primeira reflexão, Deus nos fez para sermos felizes, então abre a faixa com a primeira reflexão. E encerra a 18ª faixa com uma reflexão que fala sobre a mulher samaritana. Uma mensagem muito especial para as mulheres. E as demais faixas, eu fiz um misto. Existem algumas músicas, algumas regravações, inclusive de músicas evangélicas. A segunda faixa é Dia de Sol, uma música muito bonita, que eu gostei muito, que é, por sinal, uma música evangélica, do Gerson Rufino. Depois, Valor de uma Alma, também uma música evangélica, que é um clássico do evangélico. Eu digo isso porque eu gosto muito dos evangélicos. Eu me dou muito bem, graças a Deus, com os meus irmãos evangélicos. Eu digo sempre para eles o seguinte, que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. O que nos une é Jesus Cristo. E isso é o mais importante. Nós temos um público cativo, comprovado por Ibope, de um número muito relevante dos nossos irmãos evangélicos, que me assistem na televisão. Hoje, nosso programa tem 23 milhões de telespectadores toda semana. E somos quarto lugar de audiência. E uma boa parte dos telespectadores são os nossos irmãos evangélicos. E aí, depois, um misto com músicas sertanejas, algumas regravações do milionário José Rico, por exemplo. Um clássico sertanejo, Coro de Boi, que é uma música muito antiga, que fala do pai e do filho, da relação do pai com o filho. E assim, sucessivamente, várias músicas que vale a pena você conferir. Tem uma música do Zezé de Camargo que é o Meu País. Meu País. É uma música propícia para o momento atual que nós vivemos. Sim. É uma política política. Exatamente. Essa música, o Zezé de Camargo, com muito carinho, me permitiu. Pois não. Opa, assim. Assim? Pronto. Isso. Assim melhor? Ok. Acho que melhorou. Não, Edgar. Na verdade, coloca o seu paninho e ele se posiciona. Assim? Isso. Assim? Aí. Pronto. Melhorou? Não, tranquilo. Assim, estamos em casa. Estava falando da... A música Meu País. É uma música, composição do Zezé de Camargo e Luciano. Aliás, do Zezé a composição. Ele é compositor. E ele gentilmente cedeu essa música. Quando eu encontrei com ele, pedi que ele me cedesse essa música para poder regravar. Porque ela realmente é uma crítica política. Sobretudo no momento em que nós estamos vivendo no nosso país. Que eu espero em Deus que agora, a partir de agora, as coisas venham mudar. E eu acredito que já estamos aí, pelo menos, tendo sinais de mudanças. Mas é uma música que fala da nossa vida, da nossa história, do nosso país. Aqui não falta sol, aqui não falta chuva. E o que é que há, meu país? O que está acontecendo? Tem pessoas, tem alguém tendo lucro, tem alguém roubando o fruto sem saber o que é que é plantar. E então, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu pensei, Nossa, um dia eu ainda quero ter o privilégio de regravar essa música. E chegou o momento. Eu acho que o momento era propício. E realmente fez muito sucesso. E continua fazendo, porque a música é belíssima. E, sobretudo, porque traz um compositor aí super conhecido e querido, que é o nada mais, nada menos do que o Zezé de Camargo. Como que o senhor vê a radicalização? A gente está falando um pouco de política por conta dessa música. A radicalização das redes sociais, dessa batalha que se tornou a eleição nas redes sociais. Como que o senhor analisa isso? Que mensagem pode dar para as pessoas em relação a isso? Tem muitos amigos desfazendo amizade, até entre famílias. Sim. Olha que coisa interessante. Nós enfrentamos, nesses últimos momentos do nosso país, uma crise política imensa. Aliás, antes mesmo de falar da crise política, eu tenho dito para as pessoas, que é exatamente o que está acontecendo. Nós sempre tivemos a crise política. Nós sempre vivemos uma crise social. O maior problema não é a crise política, não é a crise social e nem a crise religiosa. O maior de todos os problemas e a maior de todas as crises é a crise afetiva. As pessoas não se amam mais. As pessoas não se respeitam mais. As pessoas brigam por qualquer motivo. E aí a maior prova é as redes sociais. Eu sou do partido X, fulano é do partido Y, e um manda o WhatsApp para um, outro manda o WhatsApp para outro, um manda um vídeo para um, outro manda o vídeo para outro, e a coisa começa a ficar ofensiva. Aí não existe mais a democracia onde se respeita o direito do outro, o pensamento do outro, a ideia do outro. É por isso que eu digo que, por que nós chegamos nessa situação? Porque o problema não é a crise política, nem econômica, nem social e nem religiosa. Nós estamos vivendo a pior de todas as crises, que é a crise afetiva. As pessoas não se amam e não se respeitam. Aí quando não se ama, não se respeita, não tem Deus. Porque onde não tem amor, não tem respeito, não tem Deus. E quem não tem Deus, não tem nada. E onde Deus não está presente, começa a confusão. Aí vem a intriga, vem a inveja, vem a discussão, vem as brigas, vem as ofensas. E resultou nesses últimos tempos uma crise nas redes sociais, que fez com que até mesmo pessoas da própria família rompessem o laço familiar, por conta do que? Por conta do partido político, por conta da ideia política, por conta de um conceito político. E não é isso que Deus quer, e muito menos o que nós queremos. Nós queremos um país que seja um país realmente onde reine a dignidade, onde todos nós possamos ser iguais, onde possamos plantar e colher. E exatamente o que diz a música Meu País. Aonde nós possamos ser irmãos e fazer com que o país realmente seja um país onde reine a fraternidade, o amor, o perdão, o respeito acima de tudo. Eu acho que é isso que estamos precisando. É verdade que o senhor visitou o Bolsonaro na época da eleição, quando ele recebeu a facada? Sim, sim. Houve até um comentário, alguns comentários positivos, outros comentários negativos, de quem era Bolsonaro, de quem era do Haddad, de quem era do PT e quem não era, etc. O padre foi visitar. Primeiro, eu recebi um convite. E recebi um convite não para ir lá visitá-lo como artista. E também não fui lá para fazer campanha política. Tanto é que não tirei nenhuma foto com ele, não postei em nenhuma rede social e também não gritei para todos os cantos que eu fui lá visitar o Bolsonaro. Uma pessoa da assessoria dele me telefonou. Eu tenho conhecidos em comum, porque eu fui militar do Exército, eu era da Arquidiocese Militar, era tenente. E eu tenho familiar, tenho amigos que continuam, que são ainda das Forças Armadas e que tem uma ligação muito próxima ao Bolsonaro, a assessoria dele, temos amigos em comum. Então, um belo dia, o meu telefone tocou e disse Padre, o Bolsonaro só sabe que ele é católico e até agora não veio nenhum padre visitá-lo. Já vieram aqui várias pessoas, inclusive vieram os pastores, mas nenhum padre veio. A esposa dele é evangélica, porém ele é católico. E o senhor, porventura, poderia vir visitá-lo, trazer para ele a unção dos enfermos. Eu falei, mas claro, com certeza, não fui de chapéu, não fui de bota, não fui como artista. Eu fui como sacerdote fazer uma visita como padre, uma visita pastoral. Levei para ele a unção dos enfermos, rezei por ele, dei uma benção a ele, como teria feito para qualquer outro político que tivesse me convidado. Ou como qualquer outra pessoa que tivesse me convidado. Eu fui lá fazer a minha função de pastor, de padre. Tanto é que antes disso, até para não ter nenhum tipo de problema, eu liguei para o meu bispo. Ele é a autoridade máxima e falei, Dom Pedro, fui convidado para visitar o candidato a deputado, o candidato a presidente da república, o Bolsonaro, que levou uma facada, está internado no Albert Einstein. E me convidaram para ir lá como padre para levar a unção dos enfermos. Ele disse, ótimo, vá como cunho pastoral, não para fazer política. Eu falei, sim, eu estou indo como padre. E fui como sacerdote visitá-lo. E que, por sinal, foi uma visita maravilhosa, porque me surpreendeu estando lá com ele. E por algum tempo, ele se mostrou uma pessoa muito simpática, muito gentil e muito religiosa, por sinal. Eu queria voltar para o CD, o Deus sempre faz. O melhor é que vai se transformar em um livro também. Sim. Tem um livro, é uma editora Globo, é isso? Exato. Eu já estou no primeiro livro, foi o Segredos da Felicidade, que foi um sucesso, graças a Deus. Depois fizemos o livro O que é que eu sou sem Jesus, que era o livro do título do CD. O terceiro livro, Deus nos fez para sermos felizes. E agora, o quarto livro, que já está prontinho, já nas mãos da editora Globo, que vai trazer o título, Deus sempre faz o melhor. Esse título, Deus sempre faz o melhor, foi uma inspiração no momento que eu estava celebrando uma missa, e fazendo o sermão, e pregando para as pessoas justamente o seguinte, olha, Deus quer sempre o melhor para nós. Talvez a gente não consiga entender aquela situação que está acontecendo com a gente hoje, naquele momento. Oh, padre, por que está acontecendo isso comigo? Na hora você não entende, mas lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer, poxa, como Deus me amou, como Deus me ama. Olha só, naquele momento eu não entendi, hoje eu entendo. Então, por isso que em um dado momento eu terminei o sermão dizendo, Deus sempre faz o melhor. E aí, quando eu terminei o sermão, a reflexão da missa, com esta frase, Deus sempre faz o melhor, eu na mesma hora falei, pronto, já está pronto aí o título do CD. E no estúdio, juntamente com o meu maestro, ele me perguntou o título do CD, que a Ação Livre estava perguntando, estava cobrando, e eu falei, calma, que em algum momento Deus vai dar inspiração e vai sair o título do CD. E aí falei com ele, já sei qual vai ser o título, Deus sempre faz o melhor, calma, que Deus sempre vai fazer o melhor. E realmente é um título que pegou e que tem tudo a ver até mesmo com o histórico e com o repertório do CD. Quase virou uma marca, né? Marca, sim, graças a Deus. E é simples, as pessoas entendem e através dessa frase a gente consegue desenvolver um tema, fazer uma pregação, falar de uma situação, que é justamente isso. Todos os CDs, desde o primeiro até agora, o atual, como os livros, são sempre, é sempre um conteúdo que abre espaço para eu poder falar dos problemas da nossa vida. O senhor não tem empresário, né? Como que... ou tem empresário? Não, não, não tem. Como que o senhor administra a sua carreira assim? E aproveita e me dá a pergunta, como que o senhor administra o seu tempo? O seu programa, o show, está aqui na entrevista, o que o senhor faz para mim? Eu, inicialmente, quando eu comecei na carreira artística, eu tive um empresário, mas depois, com o passar do tempo, eu entendi que o empresário de padre é bispo, porque o bispo entende a vida do padre e um outro leigo qualquer que faz parte do show business nunca vai conseguir entender a vida do sacerdote, do padre. E a gente não pode deixar prevalecer somente a questão artística, porque existe uma vocação, existe o meu ministério, que é mais importante do que a minha vida artística. E, ao mesmo tempo, é um conjunto. Eu não sou o artista padre, eu sou o padre artista de Jesus Cristo. Primeiro vem o meu ministério. Aliás, eu só sou o cantor, eu só sou o padre Alessandro Campos, eu só sou o artista, porque um dia eu fui padre. Se eu não fosse padre, com certeza, talvez, não estaria onde eu estou. Então, meu ministério é importantíssimo. Então, chegou o momento em que eu fiz um destrato e entrei em comum acordo com o empresário e falei, olha, a partir de hoje, quem cuida da minha vida ministerial e da minha carreira artística sou eu, porque só eu entendo a minha vida de padre. Você não entende. Você é comercial e não podemos deixar só o comercial prevalecer. O comercial não pode prevalecer mais do que o meu ministério, mais do que a minha vida ministerial. Aí eu comecei a eu mesmo cuidar de tudo. Claro que eu tenho uma equipe. Hoje eu tenho cerca de 52 funcionários que trabalham comigo direta e indiretamente. Com a TV, com os programas de rádio, com as redes sociais, com os shows. E esses funcionários é o que me ajudam a fazer funcionar o projeto de evangelização, o projeto como um todo. Eu sou a cabeça. Eu tenho que assinar tudo, eu tenho que determinar tudo. Mas a gente consegue sempre um tempinho. Claro que há momentos que a gente fica um pouco exausto, cansado. Eu dizia hoje mesmo, quando vinha para cá aqui para o nosso amigo Eduardo, lá de Mogi, que é um grande amigo, eu falei, nossa, eu estou exausto. Eu durmo e acordo, parece que não dormi. Mas é fruto do cansaço físico, emocional, há uma cobrança muito grande de todas as partes. Antes eu era padre de uma pequena paróquia em Brasília. Hoje eu sou padre do mundo, do Brasil. A minha paróquia hoje é o Brasil. Antes eu tinha 5 mil fiéis. Hoje eu tenho 23 milhões de telespectadores. Então você dar atenção para todo esse povo, fazer as coisas funcionarem com profissionalismo, não é fácil. Mas também não é impossível. Enquanto vida eu tiver, tem que aproveitar a juventude, a disposição. Daqui a pouco eu vou me aposentar e virar um outro padre Alessandro. E virão outros. E espero que venham outros que façam melhor ainda do que eu procuro fazer. Porque a evangelização tem que continuar. E aí daqui a pouco eu vou parar e vou descansar. Mas enquanto eu tiver vida, saúde, disposição, juventude, vamos lá, vamos trabalhar. Porque depois também eu vou morrer e vou ter a vida eterna inteira para descansar. Enquanto isso não acontece, deixa eu trabalhar um pouquinho, porque trabalhar faz bem. Porque a cabeça vazia é a oficina do diabo. Você tem que estar sempre com a cabeça ocupada, trabalhando, produzindo e fazendo com que as coisas aconteçam. O senhor falou no começo do seu programa na Rede Vida, né? Sim. É um programa ao vivo de auditório, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do programa. Se alguém quiser participar, como que faz? Sim. Para ir lá? Olha, hoje eu tenho orgulho, eu tenho prazer de dizer que nós temos o único programa, o primeiro programa de auditório da televisão brasileira que tem quase 400 pessoas no auditório. Você vê hoje um auditório de outros apresentadores que representam um auditório muito grande na televisão, mas geralmente tem 40, 50 pessoas no auditório. Hoje nós temos, inclusive, uma demanda. Se você quiser, por exemplo, ir no programa terça-feira que vem, não tem mais vaga. As pessoas adquirem pela internet, pela bilheteria digital, compram o ingresso, não é de graça, compram. E isso também é muito curioso, porque tem as pessoas da televisão, os meus amigos, os artistas, os apresentadores. Padre, como é que o senhor consegue fazer um programa de auditório com quase 400 pessoas, ainda vender o ingresso e a gente ligar lá e não ter lugar? Se você quiser, daqui, dois, três, quatro programas na frente, você encontra o lugar. Agora, de imediato, não. Isso é fruto do trabalho profissional, do carisma, da alegria, de Deus, porque quando Deus quer, ninguém segura. É o que eu sempre digo, é o título do DVD, do CD. E, sobretudo, porque o carinho, não só o meu carinho com as pessoas, com as velhinhas, que eu gosto muito, que é um público cativo meu, as senhorinhas, não só o carinho da minha parte para com elas, para com eles também, mas também o carinho da parte deles e delas para comigo. Então, hoje, nós temos esse programa, que vai ao ar toda terça-feira, às oito e meia da noite, pela Rede Vida de Televisão. Reprisa no domingo, somos quarto lugar de audiência no horário, que é um horário nobríssimo, que é a hora que está passando o Jornal Nacional e a novela, da Globo, por exemplo. Então, a gente briga, a gente briga, assim, claro, uma força de expressão com uma grande emissora, com um horário de audiência, um horário de muita disputa, mas a gente consegue entregar o nosso trabalho com profissionalismo e, sobretudo, com muito amor, com muito carinho e com muito contentamento, não só da minha parte, mas da parte da equipe também. Para você, de qualquer lugar do Brasil que quer participar do programa, basta entrar na bilheteria digital, adquirir o seu ingresso, ir até São Paulo, no Teatro Alfredo Mesquita, que fica na rotatória do Campo de Marte. E lá acontecem os programas ao vivo, toda terça-feira, às oito e meia da noite. O senhor tem proposta de outras emissoras, ou não? Sim, já estamos 99,9% fechado para uma grande emissora para o próximo ano. O senhor pode falar? Eu acho que algumas pessoas já até sabem que a RedeTV, sim, que nós estamos em fase de negociação, fase final de negociação já. Vai ser nos mesmos moldes do programa. Não, nós teremos uma surpresa, uma coisa, um trabalho diferenciado. Será um programa diário, de segunda a sexta, está previsto, né? Claro que estamos ainda estudando, estamos em processo final de contrato, de negociação, mas tudo indica que se tudo correr bem, se der certo, o programa será um programa diário de segunda a sexta-feira, de 11h ao meio-dia e meia, com a possibilidade de um programa também ao vivo no domingo, e até mesmo a possibilidade de uma transmissão semanal de uma missa também. Eu tive essa abertura por parte da RedeTV, a qual eu quero agradecer muito, porque eles têm sido muito atenciosos, muito carinhosos, muito profissionais, e vamos ver se vai dar certo, se for da vontade de Deus, para o próximo ano já vamos estrear com chave de ouro. Não, inicialmente não deixaremos o programa na RedeVida, já está praticamente também firmado a renovação do contrato com a RedeVida, a RedeTV não encontrou nenhuma dificuldade em que eu pudesse permanecer na RedeVida, e também acredito eu que a RedeVida não tenha encontrado nenhuma dificuldade em relação à RedeTV, porque até agora também eles não se manifestaram. E se por acaso se manifestarem, paciência, se uma porta fecha, Deus abre outras. É sempre assim que acontece quando você coloca Deus na frente do seu projeto. Eu saí da TV Aparecida, fui para os Estados Unidos e no mesmo dia já tinha conseguido emprego na RedeVida. E assim vai ser sempre a minha vida, porque a minha vida está nas mãos de Deus, Ele faz da minha vida o que Ele quiser. Se Ele quiser me tirar, Ele tira, se Ele quiser me colocar, Ele me coloca, porque tudo o que eu faço tem um aval de Deus. Se Deus assina embaixo, quem sonhou para poder negar? Eu estou aí, estou pronto. Qual que é o meu objetivo? Evangelizar o máximo de pessoas possíveis. Quanto mais pessoas, quanto mais meio de comunicação, quanto mais televisão, quanto mais canais, quanto mais internet, quanto mais rádio, mais posso levar a minha mensagem, e a mensagem do Evangelho, não a minha mensagem, a mensagem do Evangelho para as pessoas, que nada mais é do que a mensagem do amor, do perdão, da fé, da alegria, da esperança. Deus nos criou para sermos felizes. Esta é uma das mensagens que você sempre vai escutar do Padre Alessandro por onde ele passar. Quem sabe até aqui no Diário de Suzano, tem aqui a rádio 101.5, não é isso? Quem sabe a gente também não estreia por aqui logo, logo, é mais uma possibilidade. Se tudo correr bem, será mais uma rádio das 280 que estamos em todo o Brasil. Eu tenho uma mensagem diária nessas rádios espalhadas pelo Brasil. São quantas rádios? 280. Mas tenho um desejo que ainda não consegui realizar. Um dos desejos é arrendar uma rádio, um sinal, um canal para fazer uma programação diária, 24 horas, quem sabe, religiosa, uma programação também comercial, mas que possa levar mensagens de fé, de esperança, que é o que a gente mais precisa hoje. Hoje eu encontro com pessoas que têm dinheiro, que têm sucesso, que têm poder, que têm beleza, que têm fama, mas não têm Jesus Cristo, não têm Deus, têm um vazio. Você pode ter tudo, meu irmão. Você pode ser o homem mais rico do mundo, a mulher mais rica. Você pode ser o homem mais bonito, a mulher mais bonita, o homem mais poderoso, a mulher mais poderosa. Mas se você não tiver Jesus Cristo na sua vida, sempre terá um vazio imenso. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Se Deus não preencher esse vazio, você vai viver aí frustrado, frustrada, deprimido, deprimida. E não é isso que Deus quer para você. Nem para você, nem para você e nem para mim. O senhor tem um sonho, né? Eu estou enganado. É a construção de um santuário em Mogi das Cruzes, que o senhor é de Mogi, para fazer missas lá em torno de 5 mil pessoas. É isso mesmo? Esse projeto existe ainda? O senhor desistiu? Você sabe que esse projeto é um sonho que vem de lá de trás. Desde quando eu morava em Brasília, eu já sonhava em construir um grande santuário, porque foi uma inspiração que tive quando estava em Fátima, em Portugal. Pela primeira vez que fui em Portugal, em Fátima, quando eu vi aquele santuário belíssimo, que eu vi aquele pátio enorme, e eu pensei, meu Deus do céu, que coisa... Quem sabe um dia eu, como padre, ainda consiga um grande espaço, um lugar maravilhoso e construir um mega santuário, que não vai ser meu, porque o padre não é o dono da igreja. Daqui a pouco eu vou embora, vem outro e assim por diante. E aí eu sonhava isso lá atrás, há 10 anos atrás, quando eu tinha um ano de padre. A gente, quando ordena padre novinho, a gente fica empolgado, a gente quer salvar todo mundo, quer fazer acontecer. Mas com o passar do tempo, você vai amadurecendo, e vai aprendendo, e vai vendo as coisas com mais tranquilidade, com mais sabedoria, com mais cautela, e sobretudo vai parando para poder escutar a voz de Deus. Você não pode fazer nada se você não pedir permissão para Deus. Tem que ver se Deus quer. Às vezes é um desejo meu, mas não é um desejo dele. E eu até que busquei isso lá em Brasília, mas nunca deu certo. Por algum motivo ou outro, nunca deu certo, não consegui. Quando cheguei em Mogi, há 3 anos atrás, quando voltei para Mogi, também busquei isso por um tempo. Corri atrás, fui no ginásio, fui no prefeito. Poxa, tem algum espaço que a gente pudesse, de repente, fazer um evento semanal, celebrar uma missa, transmitir para todo o Brasil, pela televisão. E eu sempre tive dificuldade. Não encontrava o espaço. Quando encontrava o espaço, o espaço não era ideal. Até recentemente, estava dando uma entrevista para um jornal em Mogi, eu falava sobre isso, sobre essa ideia, sobre esse sonho. Mas hoje, com a cabeça mais tranquila, hoje com um pouquinho mais de cautela e de sabedoria, o que eu vejo? Vejo também um sinal de Deus. Quando não dá certo, é porque também, de repente, é Deus que não quer. E aí, uma vez, até conversando com um amigo meu, que também é padre, lá de Brasília, ele, falando sobre isso, ele me disse o seguinte, Alessandro, você talvez não tenha conseguido construir esse santuário, ou não tenha conseguido encontrar esse local, porque a sua ficha ainda não caiu. O seu santuário é o Brasil. O seu santuário é o mundo. Você é um padre missionário. O padre missionário, quem é o padre missionário? É o padre que não tem lugar. Ele não pode ter o endereço fixo. Ele está aqui, está ali, vai aqui, vai lá. Essa é a sua missão. De repente, você vai para um santuário, você elebra uma missa para 5 mil pessoas, mas na terça-feira você faz o programa para 23 milhões de pessoas. Olha isso, de repente o santuário, quatro paredes, vai te atrapalhar no seu trabalho, no seu processo de evangelização, no seu projeto. Você tem que entender isso como um sinal de Deus. Será que não é Deus dizendo para você que o seu santuário é muito maior do que você imagina? Aí eu falei, está certo que, de repente, você tem razão. Então, meu coração já se acalmou, estou muito tranquilo, muito em paz. Mas, se Deus quiser, ele vai providenciar. Deus vai conduzir. Aí apareceram galpões, empresários oferecendo para poder me vender. Ah, tem um galpão de 15 milhões de reais. Falei, meu filho, não tenho 15 milhões de reais? Ah, tem um galpão para alugar para você por 30 mil reais para celebrar a missa. Não, não vou alugar, não vou pagar aluguel, não vou comprar. Não é esse o meu desejo, não é isso que eu quero. O meu desejo vai muito além disso. Aliás, o meu sonho pessoal, nesse sentido, vai muito além disso. Se Deus achar que tem que acontecer, ele vai providenciar. Se ele achar que não, eu vou continuar tocando a minha vida e fazendo o meu trabalho. E estou feliz fazendo da maneira que faço. Como que foi a sua experiência em Israel? Eu queria que o senhor contasse um pouco. O senhor pretende voltar lá? Todos os anos, nós fazemos algumas viagens. Uma delas é para... Aqui? Assim. Uma delas é para... Aqui, mas depois você entra aqui em São Inês. Assim? Aí. Uma delas é para a Terra Santa. Sempre leva um grupo, inclusive, muito considerável, porque é uma quantidade muito grande, muito relevante. A penúltima viagem, nós fomos com 480 passageiros. Agora estamos... Foi esse ano? É o ano que passou. É. Isso. Esse ano. Estamos no final do ano, né? Isso. Agora, para o ano, nós iremos novamente, pretendo levar mais umas 400, 500 pessoas também. Uma experiência única, porque é uma viagem não só de turismo. Eu classifico a viagem como fé, cultura e lazer. E a experiência das pessoas são magníficas. Cada um tem uma experiência pessoal, porque é o sonho de todo cristão conhecer a Terra Santa, Jerusalém, a capital da fé, não é? O berço do cristianismo, onde tudo aconteceu. Então, antes de eu ir para a Terra Santa, quando eu lia o Evangelho, a Bíblia, quando eu via as histórias, eu tinha um pensamento. Eu tinha uma maneira de interpretar. depois que fui lá, é tão bom quando você lê uma passagem do Evangelho, você fala, poxa, eu estive nesse lugar. E é assim. E você estando lá, você se imagina, e volta dois mil anos atrás, e começa a imaginar, a pensar as coisas como são, enfim. E as pessoas que vão sempre voltam muito felizes, muito realizadas. Tanto é que todo ano dá certo. Agora, em fevereiro, nós vamos novamente, e depois eu posso passar os dados aí para quem tem interesse de ir. É só ligar para Caprice Turismo, e ainda há tempo de reservar o seu lugar. Temos já, acho que, quase duzentas pessoas. Quatrocentas horas que vão? Quatrocentas, é. E, então, em fevereiro, você que está nos assistindo de qualquer lugar do Brasil, se desejar fazer esse passeio, esta viagem de fé, de cultura e de lazer, seja bem-vindo. Vai ser muito bom, você vai gostar. E parece que tem um cruzeiro também que o senhor está fazendo. Sim, nos próximos dias já. Teremos agora o primeiro cruzeiro. Primeiro cruzeiro comigo, com o padre Alessandro. Está sendo organizado pela CVC Turismo. É um navio soberano. Eles me convidaram no começo do ano para fazer uma parceria. E eu não acreditava que pudesse acontecer, encher um navio, levar um grupo grande. E não é que deu certo. Então, vai ser um cruzeiro de cinco dias, que vai ser aqui no Brasil. Saímos de Santos, vamos para o Rio de Janeiro, vamos para o Rio Grande do Santa Catarina. E dentro do navio, vamos ter uma programação. Vou celebrar a missa, vou fazer um show. E, com certeza, vai ser um sucesso. E mais uma porta que se abre para o ano que vem. E, nos próximos anos, a gente também aproveitar esse momento de lazer, mas também de fé, de cultura, e de conhecimento, de diversão e de oração. Eu queria falar um pouquinho do padre Alessandro Campos. É verdade que o senhor, aos sete anos, já tinha sentido uma vocação sacerdotal, brincava de realizar isso. É isso mesmo? Exato. Sabe que, hoje, eu acho muito interessante quando você pergunta para um jovem, para um adolescente, o que ele vai ser. Esses dias, recentemente, eu perguntei para a minha irmã, que está estudando, ela tem 16 anos, já para o ano que vem, já vai ter faculdade. Ela termina o ano que vem e vai para a faculdade. Eu falei para ela, eu disse, Thalita, o que você vai fazer o ano que vem? Que faculdade você vai fazer? Ah, não sei. Aí, perguntei para uma outra prima minha, e você, o que vai ser também da mesma idade, 16 anos? Ah, não sei. Aí, eu fui levar ela no colégio, na casa de uma amiga, e aí, as duas amiguinhas, eu também fiz a mesma pergunta. E vocês vão fazer o quê? O que estão pensando? Ah, não sabemos ainda. Quer dizer, com 16 anos, com 17, os adolescentes, os nossos jovens, estão tão perdidos que não sabem nem o que querem ser da vida. E, diferente da minha época, porque fui criado pela minha avó, uma senhora analfabeta, mas que me criou, não só a mim, como as minhas irmãs, com um pulso firme, com os valores morais, éticos, religiosos. E, naquela época, a gente já entendia, já tinha uma outra maturidade, já sabia o que queria. Eu, com 7 anos de idade, já sabia o que eu queria. Eu queria ser padre. Claro que tem uma história especial, um chamado. Eu fui à missa com a minha avó, que me levava todo domingo. Então, me recordo que era criança, tinha uns 7 anos. E, quando eu cheguei na missa, estava sentado no banco. Começou o canto de entrada de uma música que é muito bonita e que sempre canta nas missas. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Aí eu olhei para a cruz no altar. e, naquele momento, senti um chamado e uma força que era uma coisa inexplicável. E, quando eu olhei para Jesus, pensei assim, já sei o que eu quero ser. Eu vou ser padre. Eu olhei para aquele senhorzinho, o padre Orfeu, que já falecido. Ele falou, eu quero ser padre. E, daquele momento em diante, eu já tinha certeza que eu não seria outra coisa que não fosse ser padre. E aí as coisas foram encaminhadas. Eu já brincava de celebrar a missa com o suco de groselha, bolacha Maria e vestido com a camisola da minha avó. A minha brincadeira era brincar de celebrar a missa. Tudo era missa. Tudo era igreja. Tudo era missa. Tudo era padre. Tudo era igreja. E assim aconteceu. Com 13 anos, eu fui para o seminário e, com 23 anos, me ordenei um dos padres mais jovens do Brasil. Hoje eu tenho 36 anos e, agora, no próximo mês de janeiro, já vou completar 12 anos de padre. Eu li em algum lugar, não sei se eu estou errado ou não, o senhor me corrija se estiver errado. Que vontade. Se não fosse padre, seria médico? Sim, na verdade, não foi isso. Eu tenho vontade também de ser médico. Uma vez alguém me perguntava. Aliás, quem me perguntou uma vez foi uma jornalista de um canal de televisão muito importante. Foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz. Ela disse, padre, se o senhor não fosse padre, o que o senhor seria? Eu falei, olha, se o senhor seria um advogado, seria um político, seria um modelo, seria isso? O que o senhor seria? Já pensou? Eu falei, não, se eu não fosse padre, eu seria o homem mais infeliz do mundo. Porém, eu sempre tive o desejo de, depois de padre, estudar medicina. porque eu acho a medicina não é uma profissão, uma vocação maravilhosa, bonita. Aí já pensou, eu por alguns momentos pensei, que maravilha você poder ser médico, médico de homens e médico de almas, não é? Ou seja, você ser o médico do espírito, aquele que consola, aquele que vai ao coração da pessoa, mas também o médico que cuida do ser humano, do corpo. Eu fiquei tentando me ver realizando essas duas coisas, né? Eu fiquei imaginando fazendo uma cirurgia e ao mesmo tempo que estou fazendo a cirurgia, estou rezando por aquela pessoa, entregando aquela cirurgia nas mãos de Deus, que é o médico dos médicos. Então eu penso, é um sonho, é um desejo e Santo Agostinho disse, se você deseja de uma certa forma, você já possui. Se Deus achar que isso vai fazer o bem para outras milhares de pessoas, quem sabe no futuro próximo eu venha estudar medicina e quero ser médico, não para ter um consultório particular, não, para estar no confessionário quem sabe no confessionário uma hora e no consultório uma outra hora, não é? Até porque hoje muitas pessoas vão aos médicos, procuram os médicos achando que tem um problema físico quando na verdade o problema é espiritual, é afetivo, é mais pessoal, é mais psicológico do que próprio físico, né? Eu tenho muitos amigos médicos que dizem, padre, eu atendo pacientes que é nítido que a doença, que a dor dele não é física, é psicológica, por conta dos problemas, por conta das dificuldades e tal, talvez a pessoa precisa mesmo de um psicólogo ou de um padre ou de um pastor do que de um próprio médico e eu já ouvi isso e já vivenciei isso quem sabe como padre, como médico também posso ajudar outras milhares e milhares de pessoas mas esse é um é um outro sonho é um outro projeto que está no meu coração mas não sei se está no coração e no projeto de Deus se ele achar que isso pode acontecer ele vai providenciar tudo também não sei quando sei que sou jovem tenho tempo ainda para isso Bom, a gente está caminhando para o final já dessa entrevista mas eu queria ainda fazer uma pergunta para o senhor o senhor é escritor já escreveu o livro tem CDs é apresentador de TV não está faltando aí um filme? é um projeto? Olha, há uns quatro anos atrás eu fui convidado por uma produtora para realizar um filme que era muito interessante o script do filme um padre que chega em uma cidadezinha do interior que restaura a igreja o povo que está sem fé que está perdido que ninguém vai para a igreja ninguém vai para a missa e esse padre chega e revoluciona essa cidadezinha pequena é uma história muito bacana então recebi uma proposta dessa produtora por volta de uns quatro anos bem no comecinho quando eu comecei a entrar no mundo da mídia da comunicação da fama do sucesso e por algum motivo ou outro na época eu tinha empresário acho que foi por questão de negociação que não deu certo depois disso a coisa se acalmou nunca mais ninguém me procurou mas é uma possibilidade porque é um filme tem tudo a ver com a comunicação com rádio com TV e por que não? se eu tiver o carisma e se der conta de fazer eu não vejo nenhuma dificuldade de minha parte mas pode ser que aconteça vamos ver tá certo padre Alessandro Campos muito obrigado pela entrevista eu queria que o senhor deixasse aí agora no final da entrevista uma mensagem final para o internauta que nos acompanhou até agora muito obrigado Edgar pelo seu carinho pela sua atenção pelo seu respeito com o que você conduziu a nossa entrevista eu quero te agradecer em seu nome agradecer a todos aqui do diário de Suzano primeira vez aqui eu até tenho passado por Suzano algumas vezes e gosto muito daqui acho uma cidade muito bonita tenho amigos aqui tenho família aqui inclusive tenho funcionários que são daqui também então tenho um carinho muito especial por Suzano pela diocese de Mogi por todas as cidades pela diocese mas também por Suzano eu quero agradecer o seu carinho você que é daqui você que é de fora até mesmo de fora daqui de São Paulo em qualquer lugar do Brasil ou de outros países que estão nos acompanhando e quero dizer para você o seguinte primeiro meu muito obrigado que Deus te abençoe que Deus te proteja e que você nunca se esqueça que sem Deus você não é nada porém é preciso que você faça a diferença talvez você pense assim padre não sei o que eu faço mais na minha vida eu dou um passo para frente dez passos para trás o que está acontecendo comigo em um dos meus livros eu faço uma pergunta por que você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual quem quer resultado diferente na sua vida tem que fazer a diferença por que? porque Deus não vai mudar a sua vida se você não mudar primeiro você precisa dar o seu primeiro passo você precisa fazer a sua parte Deus sempre vai fazer aquilo que você não pode fazer porque Deus faz o impossível o que é impossível para os homens é possível para Deus mas ele vai esperar que você faça o que você pode ele vai esperar que você faça a sua parte então você precisa sair do seu comodismo e fazer a sua parte você precisa ter coragem é para as pessoas mais fortes que Deus concede mais desafios você não pode ficar aí parado na sua depressão na sua tristeza na sua angústia no seu sofrimento não levanta Jesus disse eu vim para que todos tenham vida e até em abundância e até em plenitude esse é o desejo de Deus que sejamos felizes Deus te criou para ser feliz nunca se esqueça disso Deus não quer você aí abandonado nos cantos da vida não Deus não quer você nas calçadas Deus não quer você no submundo não Deus te quer feliz Deus te quer bem então você precisa realizar os seus projetos seus sonhos e junto com Jesus Cristo ser feliz porque não há felicidade sem Deus isso é fato que Deus te abençoe rico e abundantemente te livrando te protegendo de todo o mal de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma desça sobre você sobre a sua família a benção de Deus todo poderoso em nome do pai e do filho e do espírito santo amém um grande abraço do padre Alessandro Campos e até a próxima oportunidade se Deus quiser padre muito obrigado mais uma vez as portas do jornal continuarão abertas espero que o senhor volte aí a entrevista muito obrigado queria agradecer também você amigo internauta que nos acompanhou até agora e até a próxima entrevista valendo muita chuva indo pra casa pra continuar os trabalhos e dirigindo né porque eu tô sem motorista hoje um abraço Deus abençoe e aí e aí e aí